A Rússia continua a lançar ataques de artilharia e aéreos em Mariupol, segundo a atualização das Forças Armadas da Ucrânia. As forças russas têm concentrado os seus esforços no bloqueio de unidades das tropas ucranianas perto da fábrica Azovstal, que é a última área da cidade portuária que não se encontra sob controle russo. A contra-ofensiva ucraniana em torno de Kharkiv está a forçar o comando russo a fazer escolhas difíceis, como era provável ter de fazer. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, Kharkiv foi bombardeada durante a noite pelas forças russas. O Ministério da Defesa britânico relata que as forças russas retiraram de Kharkiv e foram enviadas para Rubizna e Severodonetsk e que as forças russas podem estar a abandonar os esforços de um amplo cerco das tropas ucranianas ao longo da linha Izyun-Slovjansk-Devaltsev a favor de cercos mais restritos de Severodonetsk e Litsjansk. Não é claro se as forças russas podem cercar e muito menos capturar estas cidades. No sul, as forças russas tentaram melhorar as suas posições e continuaram a disparar sobre as tropas ucranianas, mas não fizeram avanços confirmados nas últimas 24 horas. A região de Mikolaev tem sido bombardeada. As forças russas estão a tentar reforçar a sua posição na Ilha da Serpente num esforço para bloquear as comunicações e capacidades marítimas ucranianas no noroeste do Mar Negro nas proximidades de Odessa. Na quinta-feira, um navio logístico da Marinha Russa, Zevalod Bobrov, pegou fogo. A Administração Militar Regional de Odessa diz que foi atingido por militares ucranianos. Imagens de satélite da Maxar Technologies mostram um navio militar russo que se afundou perto da Ilha da Serpente, ou Ilha de Zmini, que foi apreendido pela Rússia no início da guerra e se tornou um campo de batalha estratégico para a Rússia ganhar o controlo do Mar Negro. ...to gain control over Black Sea.